E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje eu queria fazer um vlog, bater um papo com vocês. É, obviamente, com teoria de entretenimento diversão, mas hoje é um pouquinho mais sério, galera. E é o seguinte, quando eu vejo hoje o que o Patife, o que a Patifaria representa pro mercado de games brasileiro e até mesmo mundial, eu realmente já fico bem feliz com bastante coisa que a gente alcançou ao longo desses dois anos de produção aí mais focada no YouTube e tal. Desde que eu entrei, eu não queria ser mais um aqui no YouTube, desde que eu entrei, eu não queria ser um cara que ia botar minha cara aqui e ia fazer gameplay divertida e só e, sabe, não ter esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando eu entro numa loucura de me enfiar pra uma E3 e me endividar todo e fechar parcerias e não sei o quê, eu realmente quero ter uma influência positiva aqui no mercado de games do Brasil. Porque foi uma coisa que eu sempre assisti, que eu sempre achei muito legal. Eu acho, por exemplo, hoje como referência máster, a gente tem, por exemplo, o BRKS Edu, que é um cara que eu admiro para caralho, o tamanho da influência no mercado de games que um cara tipo o BRKS Edu tem. E eu quero realmente... Esse é o meu objetivo, acho que, maior do YouTube hoje. Tipo, é óbvio que o meu maior sonho no momento é alcançar um milhão de inscritos até aquela placa. Mas muito além disso, eu realmente quero ter um papel fundamental e importante no mercado de games do Brasil. Eu acho que quando a gente se comunica com muitas pessoas, eu acho que é fundamental que a gente entenda que existe por trás disso uma responsabilidade, sabe? Uma carga para se trazer. E eu realmente gosto dessa carga, eu gosto disso, que a gente consegue trazer aqui para o canal. E eu gosto de ter esse contato muito forte com vocês. Então eu faço questão de estar em eventos legais, eu faço questão de participar. E uma das coisas que eu estou fazendo realmente bastante questão recentemente, e que eu acho que atualmente, pelo tamanho do canal e pelo público que eu tenho, pois sim, vocês são um público bem diferenciado. Eu tenho um público que, cara, que assiste diversos jogos, eu tenho um público de várias tribos. Então, eu tenho a galera do GTA, mas eu não tenho só a galera do GTA. Eu tenho a galera do Rocket League, mas eu não tenho só a galera do Rocket League. Eu tenho uma galera, mano, de vários jogos, e de notícias, e de conversas, e de bate-papos, de reflexões e de vlogs. Então, eu acho realmente bem interessante, bem legal. Isso que a gente tem, sabe? Essa troca de experiências, essa troca de informações. Não é à toa que eu leio os comentários, não é à toa que eu leio os tweets. É porque eu realmente gosto bastante de ver o que vocês têm para falar. Eu acho interessante como o mercado de games, como ele tem ninchos bem focados, sabe? Eu gosto de estar ali em todos esses ninchos. Por exemplo, tem a comunidade do Warface, sabe? É uma comunidade tão forte e tão presente, cara. E, às vezes, eles estão só realmente ali no Warface. A partir do momento que eu crio um conteúdo de Warface, eu pego umas pessoas dessa comunidade, e eu acho que a gente consegue disseminar boas ideias e plantar boas sementinhas ali nessa comunidade, que é uma comunidade que eu acho que vai crescer muito ainda, e que deve crescer muito. Então, eu acho isso realmente bem legal. Eu acho essa parada das comunidades de youtubers bem legal. Mano, eu dei o exemplo do Warface para ser um exemplo bem aleatório, principalmente com o estilo de conteúdo do canal. Mas tem a do Warface, tem a do Minecraft, tem a galera do GTA, tem a galera, sabe? De todos os jogos, da galera do FIFA. É normal você entrar num canal, cara, que você nunca ouviu falar, e o cara tem, tipo, sei lá, 600 mil inscritos e ele joga só Eurotruck Simulator, sabe? Tipo, o cara tem, mano, uma caralhada de inscritos só por jogar Eurotruck Simulator, eu acho isso sensacional. Eu acho que a internet abriu essa porta muito legal. E um próximo passo, que eu já tô dando, na verdade, mas eu quero continuar dando esse passo, e eu só quero esclarecer isso pra vocês, é o passo de apoiar desenvolvedores brasileiros de games, tá, galera? Eu, toda vez que eu vejo um jogo indie, um jogo indie brasileiro saindo, eu realmente gosto bastante de apoiar, e eu não, no caso, tipo, eu entro em contato às vezes com a empresa, às vezes a empresa entra em contato comigo, e eu acho que sai muito conteúdo bom disso. Esse dia saiu o Satellite Rush, e foi muito legal, porque eu postei o vídeo, e os caras vieram tentar comigo, tipo, caralho, você foi o primeiro youtuber a passar do boss, sabe? E eu acho que isso é um contato bem legal, e eu acho que é uma maneira da gente incentivar um mercado muito forte, a crescer, que é o mercado de games brasileiros. A gente tem um mercado de games mais caro do mundo, cara, e mesmo assim a gente vende infinitos jogos aqui, então a gente vê que a nossa comunidade é bem apaixonada, né, os consoles duram muito mais tempo aqui, principalmente por causa do imposto, então eu acho realmente que tem um potencial muito forte nesse mercado, e que eu e vocês temos como ajudar esse mercado a se desenvolver cada vez mais forte, sabe? É óbvio, eu não espero que nos próximos 5, 6 anos a gente tenha uma Rockstar no Brasil, sabe? Uma Rockstar brasileira, uma empresa de um tamanho tão grande, mas eu acho que realmente a gente pode apoiar algumas empresas menores, e cara, eu não duvido nada de uma hora sair um jogo tipo Rocket League, que saiu de uma empresa pequena, e que de repente o bagulho é um estouro, sabe? 40 milhões de downloads pelo mundo. Então, eu acho que isso é um jeito que eu posso ajudar bastante a comunidade brasileira de games, e eu conto com o apoio de vocês, é óbvio que eu não trabalho sozinho, o que me ajuda, o que vai me ajudar bastante a impulsionar isso, é vocês. Então, eu queria só lançar a real pra vocês, que eu vou sim trazer alguns jogos indie, e são alguns jogos diferentes, por exemplo, o Odalus que eu trouxe esses dias, que é sensacional, e é de uma produtora brasileira, o Satellite Rush, eu tô entrando em contato com mais duas empresas pra trazer esses jogos indie aqui também, isso não quer dizer que o conteúdo do canal vai mudar, vai ter GTA, vai ter H, vai ter Rocket League, vai ter os jogos hypados, os AAAs, tá? Mas eu realmente quero ajudar a indústria brasileira de games, e eu acho que eu tenho um público que eu construí, e é um público consciente, é um público que não... Vocês não são um bando de babaca, vocês não são otários, vocês não ficam xingando, vocês não falam, ah, jogo bosta. Mano, eu vejo que o pessoal aqui, realmente, quando tem algo novo, e se ele clicou e ele se interessa, ele vai atrás, e eu acho que as empresas aqui precisam ter esse tipo de incentivo, e eu quero fazer na minha parte, então é só deixando bem claro pra vocês que teremos bastante jogos alternativos, digamos assim, aqui no canal, não bastante, porque a empresa não tá produzindo tantos jogos, mas enquanto a empresa brasileira produzir jogos, eu quero realmente investir nisso, investir o meu tempo nisso, pois eu acho que eu ajudo muito mais uma empresa indie, às vezes trazendo um vídeo e colocando 10 pessoas pra colaborar no projeto deles, do que eu necessariamente doando. Então, eu vou fazer a minha parte em ambos os sentidos, porque eu quero muitas recompensas, mas eu realmente vou começar a trazer bastante coisa desse estilo aqui no canal, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, e se vocês tiverem recomendações de jogos, pô, a partir de fora, esse projeto aqui parece que é muito bom e tal, me mandem, eu não vou me responsabilizar, obviamente, por esses projetos, porque eu tenho bastante medo do crowdfunding, que é, mano, o financiamento coletivo, né, acho que falar em português é mais fácil, e eu tenho um pouco de medo disso, pra ser bem honesto, porque já teve caso aí de jogo, mano, de jogos gigantescos que caíram, mas eu acho que o brasileiro, ele é um pouco mais fiel a esses compromissos, e eu acho realmente que, pra uma empresa brasileira de games começar a formar aqui, você vê que é o sonho de uma pessoa que tá ali em jogo, então, eu só queria realmente esclarecer esse ponto pra vocês, dizer que teremos com maior frequência agora alguns jogos alternativos, e que eu conto também com o apoio de vocês me mandando esses jogos, então, Patife, tenha esse jogo, tá em projeto, tenta falar com a produtora, vê o que que rola, e eu tô falando, tipo assim, de realmente jogos menores, né, ah, pô, tá desenvolvendo GTA 6, só lá com a Rockstar, não, eu não vou conseguir, mas com as empresas menores, eu acho que a gente pode apoiar, eu acho que é a nossa função apoiar, e sempre que eu trouxer, vai ter o link da campanha dos caras, e se você gostar, lembre-se de doar e de ajudar essas empresas, de investir, na verdade, nesses projetos, porque é realmente algo bem interessante, tá legal, pessoal? É isso aí, recadinho rápido, hoje ainda tem bastante vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse, se você concorda com o que eu falei, não esquece de enfiar o dedo no joinha, bem bonitamente, bem gostosamente, eu espero vocês aqui no próximo vídeo, muito obrigado por terem assistido até aqui, abraço do Patife, até a próxima, e valeu!